Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do Errei na Matemática. Nosso vídeo de hoje vamos resolver aqui um exercício que envolve as propriedades de potência. Propriedades de potência que é um assunto do sexto ano do ensino fundamental, mas que é muito importante para você que está estudando para concurso público, porque é um assunto que sempre cai em concurso público, tá bom? Potenciação, potência sempre cai. Então se você está estudando para o concurso público e ali é nível fundamental ou nível médio, você deve estudar em cima dessa aula, você tem que assistir essa aula. Se você está no sexto ano do ensino fundamental e não entendeu como que se resolve, você também tem que assistir essa aula. Então fica comigo aqui até o final da videoaula e vem comigo para a gente estar resolvendo aqui as nossas questões, beleza? Então olha aí a nossa primeira questão, questão de número 3, tá? Ela está como número 3 porque é uma questão que eu tirei do livro que eu dou aula, tá gente? Do livro de matemática que eu dou aula para o sexto ano em aulas presenciais, tá? Aqui eu tenho o seguinte exercício. Aplique a propriedade adequada e deixe a resposta em forma de potência, tá? Então vamos lá, a gente vai ter que aplicar aqui as propriedades de potência, né? A propriedade adequada e depois a gente vai ter que deixar a resposta final em forma de potência. Primeiro, olha só, eu tenho aqui a minha letra A, tá? Eu vou colocar aqui a minha letra A, a minha letra A ali, ela é o quê? Ela é 7 vezes 5 elevado ao expoente 6, tá? Beleza, eu quero colocar aqui, eu quero aplicar a propriedade adequada para me deixar ela na forma de potência. E qual a propriedade que a gente vai utilizar aqui? Bom, a propriedade que a gente vai usar é essa daqui, ó. A gente aprendeu que A vezes B, tá? A vezes B elevado a N, elevado a N, é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Bom, professor, beleza, tudo bem? Eu sei que isso daqui é a propriedade, tá? O senhor está falando aí, eu acredito. Mas quem é A, quem é B e quem é N, professor? Olha só, a letra A, a letra B e a letra N, elas são representações, ó. A minha letra A, por exemplo, pessoal, é como se fosse, ó, um dos dois números aqui, que eu vou dizer que é o 7, tá? A minha letra B é como se fosse, ó, o meu número 5. Pois a letra A e a letra B estão dentro do parênteses. A minha letra N de nariz é o meu expoente. Então, é só a gente substituir. Olha ali o que diz ali, ó, que A vezes B, ou seja, 7 vezes 5 elevado a 6, é a mesma coisa que 7 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Ô, professor, então essa daí é a nossa resposta final, é uma das respostas possíveis. Possíveis, professor? Sim, por quê? Porque um de vocês aí, acredito que se estiver prestando atenção na aula, vai falar assim, Professor, mas eu aprendi na minha vida lá de escola, quando eu era estudante, né, agora eu sou concurseiro, né, tô estudando pra concurso. Ou mesmo você que tá no sexto ano, você vai falar assim, professor, o meu professor, ele falou o quê? Que a gente primeiro resolve quem tá dentro do parênteses e depois a gente resolve o resto. Beleza, então olha só, você pode tá dando essa resposta aqui também, que não vai ter prejuízo nenhum, ó. 7 vezes 5 é 35, 35 elevado a 6. Então, veja como vai ficar a nossa resposta ali, ó. A nossa resposta pode ser 7 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6, ou 35 elevado a 6, beleza? Então, veja bem, nós temos duas respostas ali para a mesma coisa, tá? Para a mesma alternativa, a letra A, tá? Eita, quase que não saiu, tá? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui na nossa segunda, na nossa letra B, olha só. Eu quero que vocês reparem o detalhe. A letra B, ela é a mesma coisa que a letra A. A única diferença é que aumentou o número dentro do parênteses, não é mesmo? Então, qual é a propriedade que a gente vai usar ali? A mesma propriedade. A única diferença é que eu vou ter ali A vezes B vezes C. Como eu já falei, elevado a N. Como eu já falei, as letras, elas só estão ali para representar de forma genérica os nossos números. Então, olha só, isso aqui vai ser o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Então, nesse caso, eu tenho 3 elevado a 8 vezes 11 elevado a 8 vezes 13 elevado a 8, né? Então, essa daqui é uma resposta, eu posso estar até colocando ela aqui já, ó. 3 elevado a 8 vezes 11 elevado a 8 vezes 13 elevado a 8. Beleza. Mas se é a mesma coisa, é a mesma propriedade que eu utilizei na letra A, eu também posso estar multiplicando todo mundo dentro do parênteses e elevando a 8, né? Sim, então eu posso botar aqui ou, ou o quê? Ou, ó, a gente faz a multiplicação, tá? Vamos fazer a multiplicação por aqui, ó. Eu posso estar pegando 3 vezes 11, que dá 33. 33 vezes 13, que vai dar o quê? Vai dar 429. Então, eu posso estar colocando aqui, ó, 429 elevado a 8. Então, a nossa resposta, nesse caso, ela pode ser as duas respostas, tá bom? Beleza? Então, ó, deixa eu apagar aqui e vamos para a próxima. A nossa letra C, pessoal, ela tem uma propriedade diferente, né? Vocês podem ver que ali, ó, nós temos, ó, 3 elevado a 5, fecha parênteses, elevado a 4. Ou seja, nós temos uma potência de uma potência. Nesse caso, a gente vai aplicar aqui uma propriedade de potência diferente daquela que a gente já viu, tá? Qual é a propriedade de potência que nós vamos aplicar ali? Essa daqui, ó, A elevado a N, V elevado a M, tá? Ou seja, eu tenho A elevado a um expoente, elevado a um outro expoente. Ou seja, eu tenho uma potência de potência, tá? E para ficar até mais bonitinho, tá? Mais organizado, eu tenho A elevado a M, tá? Porque na matemática a gente coloca o M primeiro, tá? O M primeiro do que o N, até por causa da... Do alfabeto, né, gente? Então, eu tenho ali A elevado a M elevado a N, potência de uma potência. Isso ali é o mesmo que eu repetir o número da base, que é o meu A, pegar o meu M e multiplicar por N. Então, nesse caso, eu vou repetir aqui o meu número 3 e vou multiplicar o meu número 5 e o meu número 4, os meus expoentes. O resultado aqui vai ser 3 elevado a 20. Por que 3 elevado a 20? Porque 5 vezes 4 é 20. Então, a minha resposta aqui é 3 elevado a 20, beleza? Essa é a nossa resposta, tá bom? Nossa resposta final. Ok, ok, beleza, beleza? Estão entendendo? Estão conseguindo pegar a visão? Vem comigo agora, porque a letra D é a mesma coisa, tá? A letra D ali, nós temos 10 elevado a 6ª potência elevado ao cubo. Isso ali vai ser igual o quê? Vai ser igual a 10, a gente repete a nossa base e multiplica os nossos expoentes. Isso ali vai ser igual a 10 elevado a 18. Elevado a 18. Por quê? Porque eu multiplico os expoentes ali, 6 vezes 3, 18. Então, dessa forma, a minha resposta ali é 10 elevado a 18, beleza? Então, apaga, apaga, apaga. Apaga isso aqui também, porque agora nós temos uma outra propriedade de potência, uma outra forma de se fazer, ok? Beleza? Mas antes, pessoal, eu quero saber de vocês aqui, olha pra mim, olha eu aqui. Eu quero saber de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo aí a nossa aula, a nossa resolução de exercício. E eu quero saber como. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa videoaula. Se você tem dificuldade, se você não tem, se você está conseguindo entender. Se você está printando e depois está, ou melhor, se você está resolvendo o exercício primeiro e depois dando play pra saber a resposta. Ou se você caiu aqui de paraquedas. Enfim, eu quero saber tudo de vocês. Deixa o like também. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E aí sim, vem comigo, volta aqui pra questão. Olha a nossa questãozinha aí, ó. Letra E de errei na matemática. Ela nos traz aqui o seguinte, ó. Olha ali, ó. 5 elevado à sexta potência, dividido por, olha, dentro do parênteses, tá? Dividido por 5 elevado ao cubo, elevado à quarta potência. Veja bem que nós temos ali, ó, uma divisão ali dentro, onde nós temos ali duas potências de mesma base. E temos uma outra potência, que é o quê? Elevado ao expoente 4. Bom, primeiro a gente vai aplicar aqui duas propriedades de potência. E é importante vocês lembrarem. Primeiro a gente, ó, vai olhar aqui pra dentro. Aqui dentro eu tenho 5 elevado a 6, dividido por 5 elevado ao cubo. Bom, essa propriedade de potência, a primeira que a gente vai aplicar é o seguinte. Quando eu tiver uma divisão de potência de mesma base, ou seja, a elevado a m sobre a elevado a n, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter que repetir a minha base, que é a letra A, e vou diminuir o meu expoente m pelo meu expoente n, ok? Então, dessa forma, vamos transformar isso aqui nos números. Eu vou ter que resolver aquilo ali dentro primeiro. Eu vou repetir a minha base, pois as bases são iguais, e vou diminuir 6 menos 3, tá? E aí eu fecho parênteses e coloco o número 4 lá dentro, beleza? Feito isso, eu vou ter aqui, ó, 5 elevado ao cubo, fecha parênteses, elevado à quarta potência. Perceba que a gente aplicou primeiro uma propriedade de potência, que foi essa daqui, tá? A nossa primeira propriedade que a gente aplicou nessa questão foi essa, divisão de potências de mesma base, tá? E agora a gente vai aplicar a outra propriedade de potência, que é essa daqui, né? A elevado a m elevado a n, ou seja, potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Nesse caso, eu vou ficar com 5 elevado a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, eu voltei ali, ó, 5 elevado a 12, 5 elevado a 12, ou o décimo, ou ao expoente 12, beleza? Show de bola? Show de bola mesmo? Então, ó, vem comigo aqui, vamos para a nossa letra F, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Printa aí, printou? Bom, estou apagando, hein? Se não printou, volta o vídeo, vê de novo, printa, copia, porque isso é muito importante. Professor, eu não sei nenhuma propriedade de potência, professor. Procura aí no canal, temos vídeos aí sobre as propriedades de potência. Vamos lá, letra F, pessoal. Letra F ali, ó, eu tenho 3 elevado a 5, que multiplica 2 elevado o quê? Elevado a sexta potência elevado ao quadrado. Olha aqui. Como que a gente pode estar resolvendo essa letra F aí? Bom, eu posso estar separando os membros, tá? Eu posso estar separando os membros. Como assim, professor? Eu posso ter ali, ó, vou botar aqui do lado, tá, gente? 3 elevado a quinta potência elevado ao quadrado, porque os números que estão ali dentro, os dois números estão sendo elevados ao quadrado, que multiplica o quê? 2 elevado a sexta potência elevado ao quadrado. Beleza, professor? Acaba por aí? Não, pessoal, não acaba por aqui. O que a gente faz agora? Multiplica. Eu voltei ali, 3 elevado a 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10, que multiplica 2, repito a minha base, 2 elevado a 6 vezes 2, que é igual a 12. Acabou, professor? Acabou. Não posso fazer mais nada? Nesse caso, não. Porque as bases são diferentes, ó, eu tenho 3 e 2. Então, eu voltei ali como resposta final, ó, 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 12. Essa é a minha resposta final. Show? Tranquilo? Tranquilaço? Beleza? Belezinha. Então, ó, vem comigo aqui, vamos pra nossa última. Na nossa última questão, presta atenção, última questão, eu tenho ali, é, 2 elevado... Deixa eu apagar aqui pra gente ganhar espaço, né, professor? Professor, apaga aí, né, professor? É, gente, deixa eu apagar aqui. Ó, outra coisa, pessoal, lembrando que se você não me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo, pessoal, durante a aula toda, tá? Me siga lá no Instagram, que isso daí, ó, incentiva também aqui o trabalho do professor. Outra coisa que incentiva o trabalho do professor é a doação, tá, gente? Se você quiser fazer uma doação pro canal, pro professor aí, pra melhorar a qualidade do áudio, do vídeo, enfim, é só ir aí no primeiro link da descrição do vídeo, clicar e você vai ser direcionado para uma área onde você pode estar doando para o professor. Então, vamos lá, eu tenho ali, ó, 2 elevado ao cubo, fecha, abre parênteses, que multiplica 3 elevado ao cubo, fecha parênteses, elevado ao quadrado. O que que a gente vai fazer nesse caso, pessoal? O que que a gente vai fazer nesse caso? Olha só, nesse caso a gente vai, a gente pode tá, é, a gente pode tá fazendo duas coisas aqui, a gente pode tá colocando 2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, potência de potência, isso vai ficar igual a 2 elevado à sexta potência, vezes 3 elevado à sexta potência. Beleza, professor, ficou assim. Então, a minha resposta final é essa, ó, a minha resposta final, pessoal, a minha resposta final pode ser a seguinte, ó, eu posso tá vendo aqui, ó, que eu tenho o número 2 elevado ao expoente 6 e eu tenho o número 3 elevado ao mesmo expoente. Nesse caso, como os expoentes são o mesmo, eu posso tá aplicando aquela propriedade de potência que é a seguinte, eu posso tá dando como resposta final, posso tá colocando assim, ó, 2 vezes 3 elevado à sexta potência. E aí, isso daqui é a nossa resposta final? Isso aqui pode ser a nossa resposta final. Só que eu quero em forma de potência. Então, olha só, eu resolvo quem está dentro do parênteses, 2 vezes 3 é 6 e eu boto ali o expoente, 6 elevado à sexta potência, a 6, ok? Beleza? Beleza, professor, poderia fazer de outra forma? Posso, olha só, mas o resultado vai ser o mesmo, tá, gente? Eu poderia tá fazendo assim, ó, 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 vou apagar tudo até aqui, tá? Daqui pra lá eu vou continuar. Presta atenção, outra forma que eu poderia estar fazendo. Aqui eu tenho o meu número 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo, né? Então, eu poderia estar colocando ali, ó, 2 vezes 3, que eles estão no mesmo expoente, aí ia ficar 2 vezes 3 elevado ao cubo, aí eu abro aqui um colchete e coloco aqui o meu número 2, resolvo quem tá ali dentro, ia ficar 6, tá, ia ficar 6 e resolvo aqui a minha multiplicação, 3 vezes 2, que é igual a 6, o resultado é o mesmo, tá bom? Então, com isso, pessoal, com isso, a gente chega aí, ó, ao final de mais uma aula, de mais uma vídeo-aula de resolução de exercício. Nesse caso, hoje, foi sobre as propriedades de potenciação. Claro, não apliquei todas as propriedades de potenciação, até porque o exercício não pediu todas, tá? Não existe só essas propriedades de potência. Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa vídeo-aula, eu quero saber aí a sua opinião, eu quero saber se você gostou dessa vídeo-aula, eu quero saber aí se você entendeu e se você, que não é inscrito no canal, já se inscreveu. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula, eu fui!